Fala maior nação do mundo, antes de começarmos com as notícias do mais querido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maneiro, vamos lá! Jorge Jesus acerta com Fenerbahce. Segundo o jornalista Luiz Pinto, um dos jornalistas mais confiáveis de Portugal, atualmente no jornal A Bola, Jorge Jesus acertou hoje com o Fenerbahce e pode ser anunciado até a quarta-feira, dia 1º de junho, pelo Clube Turco. Ainda segundo o jornalista, o Jorge Jesus receberá 7 milhões e meio de euros anuais, o que leva ao nosso querido Mister ser mais bem pago que Abel Ferreira, atualmente no Palmeiras. Jorge Jesus já teria escolhido alguns jogadores para suprir algumas carências do Fenerbahce, em posições como centro-avante, ponta e meio de campo. Alguns dos nomes escolhidos por Jorge Jesus já teriam vazado, e alguns jogadores dessa lista são, Alex Vitizel, ex-jogador do Benfica, Belotti, jogador italiano atualmente no Torino, e até Gabriel Barbosa, o Gabigol, teria pintado nessa lista de Jorge Jesus. Jorge Jesus chega ao Clube Turco com a grande responsabilidade de levar o clube a Champions, visto que atualmente disputam a chamada pré-Champions. Vale ressaltar que a torcida do Flamengo esperava uma demissão de Paulo Souza e o anúncio de uma volta do técnico Jorge Jesus de volta ao clube, mas nenhuma das duas coisas por hora deve acontecer. A diretoria flamenguista acumula erros desde a saída de Jorge Jesus, e agora uma não volta do Mister coloca a direção em risco e muito mais pressão do que já estava acontecendo, visto que a torcida está cansada de tanto fracasso após a era do técnico português.